Olá pessoal, começa agora o podcast do senador Fernando Collor, que destaca a sua atuação parlamentar nesta semana. Diz aí Collor! Olá pessoal, tudo bem? Inicie o nosso resumo da semana convidando você, produtor rural que tem dívida com o Banco do Brasil, não esqueça, a procurar uma agência da instituição a partir desta segunda-feira, dia 6 de dezembro, para renegociar os seus débitos. Após denunciar ao presidente Bolsonaro que milhares de produtores alagoanos e brasileiros estavam perdendo suas propriedades para o Banco do Brasil, ele determinou que a instituição criasse uma campanha para renegociar as dívidas. Só em nosso estado, para vocês terem uma ideia, são mais de 500 milhões de reais que podem ser renegociados. As condições ofertadas são únicas, descontos de até 95% e parcelamento da dívida em 100 meses. Procure uma agência, converse sobre a sua situação com o gerente e comece 2022 com o pé direito. Não se esqueçam, a partir do próximo dia 6 de dezembro, segunda-feira. Vamos juntos! Agora vamos ao balanço da semana. Como é o Voto Sim, o nosso país deu um grande passo na garantia da responsabilidade social, com um preceito constitucional, ao aprovar o programa Auxílio Brasil, que chegará a 17 milhões de famílias. O novo modelo permite ao governo federal zerar a fila de candidatos ao auxílio inscritos no Cadastro Único, beneficiando mais de 50 milhões de pessoas com um piso de 400 reais. Meu compromisso social com os mais vulneráveis é permanente e histórico. Como resultado direto do nosso empenho, o Senado aprovou a criação do Vale Gás, para subsidiar a compra do botijão para as famílias de baixa renda. Após sanção do presidente, a lei entra em vigor já agora em dezembro, com o valor de 52 reais por pessoa. A medida tem um grande impacto social em todo o país, beneficiando mais de 5 milhões e meio de famílias vulneráveis. Também com o meu voto sim, foi aprovado o programa Alimenta Brasil, que substituirá o programa de aquisição de alimentos, o PAA. No novo benefício, o governo compra alimentos produzidos pela agricultura familiar e garante renda mínima aos produtores. Os alimentos comprados são doados à rede de assistência social. Este é o nosso compromisso com uma política efetiva e constitucional de responsabilidade social. O trabalho nesta semana também foi marcado por uma intensa agenda de votações no plenário do Senado Federal, para aprovação de autoridades de tribunais superiores e embaixadores. Manifestei também meu voto ao indicado do presidente Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Desejo ao novo ministro da Suprema Corte boa sorte na nova missão e externo que ele pode contar com o nosso trabalho. Em Brasília, participei ainda da solenidade que marcou a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao Partido Liberal. No evento, o presidente prestou contas da sua atuação à frente do Planalto e destacou a importância do auxílio emergencial, o auxílio Brasil, o maior programa de transferência de renda do mundo. Conversei com o presidente e ele está bastante otimista com o projeto de Brasil apresentado pelo Partido Liberal. Como senador, vou atuar para transformar as propostas em realidade para Lagoas e o país. Em nosso gabinete, tive a satisfação de receber o secretário de Relações Institucionais São José da Laje, o nosso Neno e o ex-prefeito Bruno Valença. A Laje sabe que pode contar sempre com a força e determinação do nosso mandato. Conversei ainda com o pastor Jacques Balbino, bispo primário da Assembleia de Deus da Lagoas e o deputado federal por São Paulo, Antônio César. A comunidade evangélica sabe que o nosso mandato tem atuado em defesa da família. Estamos sempre vigilantes. Agradeço ao pastor Jacques pela gentil visita. No TBT, prestei uma homenagem a Frei Damião, o apóstolo do Nordeste. Durante 66 anos, ele percorreu as cidades nordestinas, dedicando-se às santas missões. Entre as imagens que compartilhei nas redes, recordei a visita que fiz a ele em um hospital de São Paulo e quando depois recebi o Crucifixo, que me acompanha até hoje, quando ele me visitou em casa, aí em Maceió. Ele nos deixou em 1997, aos 98 anos, e já é beato. Na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, com a presença do prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, debatemos a implementação da Conta Satélite do Turismo, que é um conjunto de instrumentos estatísticos sobre a contribuição dessa atividade no turismo para a economia nacional e a sua relação com outros setores. Defendemos que esse novo mecanismo proporcionará informações essenciais para o planejamento da retomada do turismo pós-pandemia. Nesta segunda-feira, 6 de dezembro, às 18 horas, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo realizará a 14ª mesa do ciclo de debate sobre o tema Turismo Religioso, os caminhos da fé no pós-pandemia. Acompanhem pela TV Senado e pelas minhas mídias sociais ao vivo. Participem com perguntas e sugestões. Um grande abraço. Acompanhe a atuação do senador Fernando Collor pelas redes sociais Twitter, Instagram e Facebook.